Pararáará! Começou, meus amigos! Santos e Flamengo! Flamengo e Santos! Ô, Paulo Nunes, você quisendo botar a braçadeira. Ô, Paulo Nunes! Ah, não, tá de braçadeira, tá lá, tá lá. Não botou, não. É, que braçadeira... Tá sem. Ah, tá sem. Paulo Nunes, você não botou a braçadeira? Pode pegar. Beleza, beleza. Vai o time do Peixe. Paulo Nunes. Paulo Nunes do Flamengo. A bola saiu. Esse é o Cruyff. Vai o Peixe. Gabriel, não estou te escutando, né? Estamos olhando, Hugo. Estamos olhando. Esse é o Fernando Praz. A Roberto Ayala. Tá aí, o goleiro do Santos. Vamos ver o que vai acontecer. Lá vai o Peixe. Cruyff. Olha o gol. Fernando Praz pegou. Lá vai o Kroos. Kroos na direita. A bola saiu. Ah, Paulo Nunes. Que defesa do Fernando Praz. Vem, Guilherme. Boa, hein? Vem, Guilherme. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Paulo Nunes não está no Grêmio? Vem, tá no Grêmio. Jogou no Flamengo também? Olha o Santos. A bola saiu. Aí, Guilherme. Lá vai o Flamengo. Roberto Ayala. Elias está ali. Era o time da Regéia, né? O time da Regéia. Olha o cabelo. Ele furou. Olha o gol. Salvou. Olha o chute. Vamos ver o que vai acontecer. Mostra dele, Túlio. Mostra dele. O chute do Grêmio está completo, certo? Não. Não, está chegando. Mas o Grêmio, eu acho que agora o Grêmio, o galera deve estar se reunindo, já deve estar subindo para cá. E aí, Augusto, está o Hugo Deleon aí? Está jogando com o capitão, hein? O maior capitão da história do Imortal. Vamos ver o que vai acontecer. O Guilherme vai bater o escanteio. Paulo Nunes. Giovanni. Giovanni Omicias está ali. Olha aí. Lá vai o Santos. Olha a jogada. Será que vai fazer? Fernando Prás. Gol! Do Santos. É gol do Peixe. Santos 1x0. Alessandro fez o gol. Alessandro Cambalhota. Tocou na saída do Fernando Prás, que pegou primeiro. Santos 1x0. Ayala. Paulo Nunes. Ah, quase o Flamengo chega. Olha. Fala. Olha o que eu. Valeu? Aí, eu passamos aqui. Três. Três. O jogo continua, está 1x0 Santos. Gol de Alessandro Cambalhota. Lá vai o Peixe. Olha o Croft. Santos 1x0. Fernando Pras. Goleiro Fernando Pras. Vamos ver o que vai acontecer. Alguém pediu um repelente na farmácia? Alguém pediu um repelente na farmácia? Vamos ver. A galera, repelente chegou aí. A Yala. Garra do meio, Loro. Tem a Tirson, uma marcação. Fernando Pras. Elias. O campeão da Copa do Brasil. Lá vai o Flamengo. Elias. Paulo Nunes. Ele vai. Olha a jogada. Será que o Flamengo vai chegar? Boa, boa. O Flamengo tem tudo para... Será que chega? Chega ou não chega? O Santos está marcando muito bem. Vem cá. Pode pularizar, time. Olha o perigo. Fernando Pras. Lá vai o Flamengo. Elias. Jogou para fora o Elias. Vai, Cade. Vai, Cade. Vai, Cade. Vamos atrapalhar, Tio. É o momento forte. Vai, Cade. Fogou, gente. Vira. 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 Ai. Ai, troca a bola aí. Ai, troca a bola aí. Troca aí, troca aí. Troca aí, troca aí. Aleminha, Aleminha. Gavaia Elias. Paulo Nunes. Garda do Beira. Ayala. O goleirão do Santos pegou. Mas vai a Tirson. Vai bater para o gol. Olha o gol. Dá trave. Dá trave. Dá trave. Olha o Flamengo quase empata. Quase o Flamengo empata o jogo. O goleirão ali, o Sérgio. Ficou preocupado. Ficou preocupado. O goleirão do Sozio dele. O goleirão para a França. O Sozio olhou e falou que não tem dinheiro para isso não. Olha o aí. As camisas do São Paulo, você vai? Eu pego. Quando acabar o jogo, eu pego as camisas. Lá vai o time do Santos, que está vencendo. Olha o Giovanni, Alessandro fez o gol. Perdão do Pras. Elias. Ayala. Vai para o Flamengo. O Renato Augusto. Renato Augusto sendo marcado. Perde a bola. Cruyff. Cruyff. Peixinho, Flamengo, zero. Vamos fazer o seguinte. Eu vou brei que a gente já volta.